Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês mais uma receita daquelas que não podem faltar no Natal. Vamos preparar lombo de porco de um jeito que fica bem suculento. Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E eu vou começar preparando a carne. Aqui eu tenho uma peça de lombo, uma peça única que pesou 1,7 kg. Você pode fazer a quantidade, o tamanho que você quiser. Vou com uma faquinha de ponta, eu vou furar toda a peça de carne. Peça bem furada. Já vou deixar ela organizada aqui, que é onde eu vou deixar ela marinando no tempero. Tenho aqui um outro refratário e um saquinho plástico. Vou colocar a carne dentro do saquinho. Vou reservar aqui do lado, lavar as minhas mãos e a gente já começa a bater o tempero. E para temperar eu vou utilizar 1 cenoura média, 1 cenoura média, 1 cebola média, suco de 2 limões espremidos, 3 colheres de sopa de azeite, 5 dentes de alho e 1 colher de café de pimenta do reino. Vou utilizar também pimenta pimenta biquinho. Essa pimenta não arde, mas dá um sabor delicioso. Vou colocar 6 unidades. 1 colher de sopa bem cheia de sal, 2 colheres de sopa de mel e aqui eu tenho salsinha, cebolinha e alguns raminhos de alecrim fresco, que combina muito com carne de porco. Vou colocar todos esses ingredientes no liquidificador e vou bater por 1 minuto. Se você perceber que está muito grosso e precisa de um pouquinho de líquido, pode acrescentar um pouquinho de água. Tempero batido por 1 minuto, acrescentei meio copo americano de água. E esse foi o resultado. tempero batido. Agora vou colocar todo esse tempero aqui na carne dentro do saquinho. tempero batido. E agora... você pode amarrar ou usar um araminho. massageio bem. E é dessa maneira que eu vou manter o lombo na geladeira por 24 horas. Isso mesmo. Faça esse tempero de um dia para o outro. lombo temperado. Já ficou marinando por mais de 24 horas e agora vou colocar para assar. Aqui estou utilizando uma forma que as medidas são 8 cm de altura, 13 cm de largura por 31 cm de comprimento. Eu vou assar aqui porque ele vai caber certinho. E ele ficando bem compacto dentro, com o tempero, ele vai assar mais rápido e ficar mais suculento. E vou cobrir com papel alumínio. Lado mais brilhante para dentro da forma. Vou fazer duas camadas de papel. Vou levar ao forno a 200 graus por 1 hora e meia. Se você for fazer alguma carne de porco, um pouco maior que essa, eu costumo deixar 50 minutos para cada kg de carne. Tá bom? Então vou levar ao forno, deixar assar por 1 hora e meia. Depois dessa 1 hora e meia, eu vou vir retirar as duas camadas de papel alumínio e vou deixar dourar. Lombo assado, douradinho, cheiroso. E agora nós vamos fatiá-lo. E aqui você pode fazer a fatia na espessura que você quiser, como você gostar. Deixei o ombro, gente, 1 hora e meia, com papel alumínio tampado, como expliquei para vocês. Depois retirei o papel e levou mais 40 minutos para ficar nessa cor, bem douradinho. Vou fatiar toda a peça, montar uma apresentação bem bonita e já volto para a gente degustar. Mais uma receita finalizada para compor a sua ceia de Natal. Hora de experimentar essa delícia! Essa farofa que eu coloquei para decorar e para acompanhar o lombo, eu vou deixar para vocês aqui em cima no card. Clica lá e você vai ver a facilidade de fazer essa farofa. Não vai ao fogo e você faz em poucos minutos e fica deliciosa. Vou deixar na descrição também. Dá uma olhadinha lá e confira. E agora vamos degustar. Só que antes, já aproveita, já deixa para mim o seu like, já compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. Se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. Agora experimentar, né? Fica macio, gente. Super macio. Gente, pode fazer que a receita é boa. Vai fazer sucesso, tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.